Controle jacaré, alfa e uniforme no spot 1-1 pronto para acionamento. Alfa e uniforme acionamento autorizado. Controle jacaré, alfa e uniforme no spot 1-1 acionado pronto. Alfa e uniforme, pista 2-0 táxi via alfa rebote na espera da delta. Alfa e uniforme, pista 2-0 via alfa rebote na espera da delta. Controle jacaré, alfa e uniforme no spot 2-0. Alfa e uniforme autorizado a alinhar na pista. Alfa e uniforme decolagem autorizada. Alfa e uniforme, pista 2-0. Alfa e uniforme, pista 2-0. Alfa e uniforme, pista 2-0. Torre Jacaré, Alfa e Uniforme na roda praia para ingresso no circuito. Alfa e Uniforme, ingresso na perna do vento reportar no Través da Torre. Alfa e Uniforme reportará no Través da Torre. Alfa e Uniforme no Través da Torre. Alfa e Uniforme, pouso autorizado Pista 2-0, reporte na final. Alfa e Uniforme, Pista 2-0, reportará na final. Alfa e Uniforme, na reta final. Alfa e Uniforme, Pista 2-0, pouso autorizado. Solo Jacaré, Alfa e Uniforme na barra de espera da chave. Alfa e Uniforme, taxi via Alfa até o Spot 11. Alfa e Uniforme, taxi via Alfa e Uniforme, fut kataneando. Alfa e Uniforme, taxi via Alfa e Uniforme, taxi via Alfa e Uniforme.